E a menina linda recebeu novidade! Que novidade? Muita novidade, gente! Chegou tanta pulseira linda! Olha só o que é isso aqui! Todinho chegou em novidade! Olha o trabalhado destas pulseiras aqui! É uma mais linda que a outra, uma dificuldade imensa de escolher, até porque hoje em dia, né, gente, brilho, pérolas, dourado, é no dia a dia! Olha que loucura essa aqui, gente! Essa aqui é maravilhosa! Cheia de miçanga, bem praia mesmo! E não é só preta que tem, não! Olha aqui, ó! Uma variedade bem grande, R$ 10,00, tá? R$ 10,00 qualquer uma destas aqui! O preço, a partir de R$ 4,99, se leva um jogo, tá? Não é só um jogo! Então, uma variedade pra você escolher! O que chegou também em novidade foi colares, que tá se usando demais aí pra abusar mesmo, de novo, daqueles hiper colares, né? Olha o que é isso aqui! Bem colorido, bem estilo verão mesmo, que é aquela coisa de abusar das cores e cores bem alegres, né? Semana passada eu vesti um, usei um e o pessoal gostou muito, né? Que foi... Eu acho que foi parecido com isso aqui, ó! Aquele já saiu! Aqui tem outras cores também, ó! Mas assim, ó! Tá chegando sempre, tá, gente? Tem outros aqui, ó! Com miçanga também, que lembra verão, né? Lembra uma coisa... Parece que os rips deixaram pra gente, né? Isso tudo! Aqui, ó! Tem mais brincos! A partir de R$ 4,99 até R$ 29,00, você vai encontrar brincos lindíssimos! Isso tudo aqui na Menina Linda, facinho, facinho de achar na SAC, que fica na Paraguaçu, facinho de achar, junto com a SAC, que é a Sociedade Amigos Capão da Canoa! Fica do ladinho! Anexo! Então não tem como perder, tá bom? Perde tempo não, menina! Tá virando ano! Tudo de bom! Tem que ficar bonito, tem que chamar atenção! Vem pra cá na Menina Linda! Fica mais linda!